Até agora, o Ministério da Saúde fechou o contrato para a compra de mais de 280 milhões de doses de vacinas e anunciou outros 280 milhões. Só nesta semana, o governo vai receber mais imunizantes que vão ser distribuídos para todo o país. Nesta semana, o Ministério da Saúde deve receber 8 milhões e 200 mil doses da vacina contra a Covid-19. São 4 milhões e 100 mil doses da Coronavac, 3 milhões e 500 mil doses da AstraZeneca e 629 mil do imunizante da Pfizer. Essas doses se somam às quase 78 milhões de doses já distribuídas. Importante mencionar que todas as vacinas que integram o nosso plano possuem registro pela Anvisa, a nossa autoridade sanitária, que certifica a segurança da vacina. Incentivamos que todos os brasileiros continuem a se imunizar. Incentivamos que estados e municípios sigam o plano nacional de imunização para que a gente consiga, de forma mais rápida e mais eficiente, a vacinação e imunização de todos os brasileiros. E uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, realizada em parceria com universidades internacionais, indica que crianças e adolescentes são mais frequentemente contaminados por adultos com Covid-19 do que transmitem o vírus. A pesquisa foi feita com 667 participantes, entre crianças, jovens e adultos, e sugere que escolas e creches poderiam ser reabertas caso medidas de segurança contra a Covid-19 fossem tomadas e os profissionais devidamente imunizados.